A Justiça Eleitoral definiu as medidas de segurança sanitária que deverão acontecer nos dias de votação. O objetivo é garantir a segurança de eleitores e voluntários que vão estar circulando no local. As urnas serão higienizadas, os mesários vão usar equipamentos de proteção e os eleitores deverão comparecer ao local com documento de identificação com foto, utilizando a máscara e, de preferência, portando a sua própria caneta. Será recomendado o distanciamento social e o uso do álcool 70. Lembrando que os eleitores podem votar das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Nas primeiras 3 horas, o atendimento é prioritário para idosos e para pessoas do grupo de risco. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê, eleições 2020.